Música Ela é atrevida e gosta sempre de provocar Usa vestido curto, grande de coque, sempre a matar Ela sabe que é boa, sabe que é uma tentação Quando ela rebola, eu quase morro do coração Olé, 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 olá Essa morena é fogo, eu quero me queimar Olé, 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 olá Estou a ficar tão louco, eu não vou aguentar Danta comigo, morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, morena, até a festa acabar Danta comigo, morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, morena, até a festa acabar Danta comigo, danta aqui Danta, morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, danta aqui Danta, morena, mexe pra lá e pra cá Ela é atrevida e gosta sempre de provocar Usa vestido curto, grande de coque, sempre a matar Ela sabe que é boa, sabe que é uma tentação Quando ela rebola, eu quase morro do coração Olé, 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 olá Essa morena é fogo, eu quero me queimar Olé, 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 olá Estou a ficar tão louco, eu não vou aguentar Danta comigo, morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, morena, até a festa acabar Danta comigo, danta aqui Danta morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, danta aqui Danta morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, morena, até a festa acabar Danta comigo, morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, morena, mexe pra lá e pra cá Danta comigo, danta aqui Danta morena para mim Danta comigo, danta aqui Danta morena para mim Boa noite da noite, nesta grande festa especial talentos Oh Ricardo, junta-te aqui Até porque, e obrigado por trazeres o teu talento também aqui ao nosso domicão Muito obrigado Este é um bom local ou não é para conversarmos? Isto é um bom local Ao nível do cheirinho aqui Então com este cheirinho que está aqui Do mosteiro do leitão e os seus maravilhosos sandos e leitões Muito bom Há coisas marcadas já para este ano? Já temos coisas marcadas para este ano Passagem de ano e tudo, já está tudo despachado Não, não Mas podem já começar a marcar já para o próximo ano a passagem de ano Nós estamos aqui abertos a essas propostas Até agora, este ano Há perspectiva de que seja um grande ano Tal como o ano passado? Sim Muitos dos artistas disseram que foi Dos melhores anos dos últimos tempos, não é? Depois da pandemia Que não deixou fazer espetáculos Está previsto ser um grande ano também? Está previsto Até porque os meus temas neste novo CD Estão a dar muito sucesso, graças a Deus E já estamos também a marcar espetáculos para este ano E ainda estamos a aguardar ainda mais Muito bem Obrigado por teres vindo mais uma vez Muito obrigado, João Se quiseres uma sandocha, elas estão aqui do Mosteiro do Leitão Para já, vamos ao talento do nosso Fernando Rocha E mais uma vez